Salve família, só para lembrar vocês que agora as lives são pós-jogo dos jogos que a gente grava. Esperamos vocês lá. E também clica no botão seja menos ver os benefícios. Fechou? Muito obrigado e valeu. O técnico está tranquilo, irmão. Você viu? Está tudo sob controle. Ele falou exatamente o que esperava, irmão. Caralho, irmão. Não vamos despear sozinhos, não. Não tem posição de perdimento, não, né? No segundo. Não, não. Não, não. Aquele bagulho da mesma linha, só para garantir. É, ainda tem a mesma linha aí agora para ajudar também. Para garantir também. Para dar uns seis, cinco centímetros ainda. Suave. Aí, Serro, não seja burro, hein? Bora, bora! Poxa no meio. Ah! Meu Deus, que isso! Você está ali para ir para o gol? Sem marcação, sem nada, mano. Pele mesmo. Nossa senhora, Chirinho. Mas é uma brincadeira. Olha, quem deixou cair no chão? Mas não pode perder o gol desse, não, mano. Sozinho, velho. Sem goleiro. Ou sem goleiro, não. Sem marcação. Não, está tão preparado. E o primeiro está deserto, cara. Só mistério. Sempre com o cabelinho na régua. O Luan, o Luan está jogando. O tal do Dio Dio está jogando. O Dio Dio mesmo. Sente no relacionamento sério. Aí, nem tem quem está doido, se Deus. Movimentação ensaiada. Dudu, Arthur. Cruzamento perigoso de pé direito. Gustavo Nobis. Ele estava tentando... A cadeira. Não está ligado com essa cadeira de madeira. Ele tem aí fora. Meu Deus. Pega! Boa, cara. Tocou na bola. Fato, o Rápis e o Gera defendeiro. Vamos lá. Cuidado. Tira, meu Deus. Põe lá. Rápis. Faz o balado para vocês, viu? Tira aí. Tira aí. Tira, meu Deus. Parada para vocês. Nascida. Eu também não me alegro não mesmo, mesmo tirando o ônibus. Era de olival, Paulo. É que ele finalmente era a única bosta que sobrou no mercado, porque ele perdeu o time no olival. Os olivales até já pisou o proponente. Não, mas a questão é que ele deixou os olivales em São Paulo. Filho, chega! Pode deixar o caracadinho da área. Sai! Beleza! 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 O Palmeirinho ia começar a corrida desde o primeiro jogo. Se prepara até o José que você vai na raça americana com o Palmeirinho. O Palmeirinho perdeu comendo o jogo. Eu também. Faz o papo. A caraca já começou a perder favorita. O Palmeirinho não estava gostando do SBT. Já percebeu que ela seria uma fase dupla? Esse armário que voltou para a Globo. Você não quer o SBT. Só quer o terceiro maior que o SBT. Ai, volta para lá. Mano, você perdeu esse gol em cima, cara! Você praticamente tirou a bola de dentro do gol. O que é isso? Olha o gol que esse idiota perdeu. Meu Deus! Não está impedido. O Dudu estava dando compreensão. Só os filmados. Um dia a cabeçada inteira que os cabeçados só perdi. Olha, está parecendo o que sai, filho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É, mas... É. Mais comparado a tipo... Do Breast e Altas do Flamengo. É. Do Breast e Altas do Flamengo. É. Do Breast e Altas do Flamengo. Nós, só o Ligue 1 Espírito. Enquanto isso, bate falta o Aquilo direto na direção. Não tá, mano! Nossa, se sai uma casquinha ali, mano. Mesmo ali bloqueado, parece um jogador de futebol. Ao menos precisa dele. O tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando. Eu mereço. Vai perder para o Ice Good. É mesmo? Como foi essa prova? A gente não vai ter, mano. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ele está há 3 anos. A Marisa impressionada. Você vai fazer mesmo, você. Viagos. Viagos. 3 anos. Ontem. Boa, goleiro! Tira, tira! Ah, ele deu o bem, mano. Não é possível que não... Não afalta nada, nada. Não está jogando nada. É a mesma coisa que os cruzamentos com a área. Fazer o que, mano? Tinha chuveirinho. Fazer o que? Tinha chuveirinho. Fazer o que? É eficaz. Os caras não sabem como funciona. Lugar certo, hora certa. Do jeito que a bola ficou oferecida. Ele bateu com raiva pra deixar tudo igual. Não, ele estava impedido. Primeiro, o Arthur. Olha lá. Acho que a linha tinha sido boa. O cara não chega, velho. Ô, goleiro! Ô, goleiro, ó. Minha bola cruzou a área inteira. É sua, velho. Ele tentou ir a primeira. Não, o cruzamento era dele. É porque o idiota passou direto. O zagueiro. Tá bom, mano. Você não pode deixar virar. Mas tá muito cedo pra tomar esse gol. Não, você não foi me jogado. Não, você não foi me jogado. Não, você não foi me jogado. O Jean falou. O Jean, o Broca. Esse Fernando. E a defesa do Serro. Tempo de Rafa lá também. Tempo de Rafa lá também. O Arthur Baxin ficou solto no segundo gol. E o Gomes, que acreditou na jogada até o fim. E uma finalização difícil. Salve, rapaziada. O intervalo de jogo aqui. Serro Portenho já tá fazendo a maldade. E quem foi na vitória do Serro, por enquanto, tá se dando bem. E se você também quiser se dar bem com a Bet7k. Usa o nosso link aqui na descrição. Ele está com uma promoção muito boa. 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você vai poder participar do nosso grupo de WhatsApp. Exclusivo pra quem usa a Bet7k pelo nosso link. E além disso, vai concorrer a uma banca de 100 reais. Lembrando, rapaziada. A Bet7k tem vários esportes. Premier League. Champions League. Vários campeonatos. As melhores odds. E explica aí como é que funciona o saque do depósito. Eu tinha. Então, família. O depósito, o valor mínimo de 1 real, tá bom? Você consegue fazer via Pix também. E pra você participar desse sorteio dessa banca de 100 reais, família. Você precisa fazer um depósito de 10 reais e mandar o comprovante no nosso e-mail. Mínimo de 10 reais. Mínimo de 10 reais. Com o comprovante lá no nosso e-mail. Contato a4taf.gmail.com, tá família? Então, entra no link aí que tá na descrição. E vem fazer seus bilhetinhos aí com a gente também. É, nós Bet7k. Tamo junto. Valeu. Ele deu o gol. Eu já vi anular gol por interferência com muito menos, viu? Eu já vi anular com muito menos. O Arthur se jogou e se jogou. O Arthur nem tava no lance, se jogou no lance, velho. Tá bom, né? Agora chega, filho. Meu Deus. Ele, 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 ele deixou a... Ele diminuiu a passada pra perder a dividida. O pior que o time do Palmeiras, ele é cagado, não tá jogando nada. Acho que o golzinho mora da vez de cruzamento e começa a pressionar, mano. Eu já vi anular gol por muito menos interferência. Não sei o que eu tô falando. Não sei se vocês lembram. É, e era óbvio, né? Só pode correr, né? O mesmo, mano. Foi com o gol contra o Gustavo Gomes. Eu lembro, né? Eu lembro, né? Eu lembro, né? O que é o Felipe? É o que? É o que? Só um X. Por quê? Não, mano? É o que? É só um X. É o que? Não é o que? É um jogo, obrigado, certo? Sem bebo, sem resultado. X. Quase tudo. É, X. Quase tudo. É, X. Quase tudo. E aí? Aí, ele lidei, né? O que é isso? Não tinha ocorrido? Eita! É, vai de mais três. Tem uma vaga aí pra vocês quatro, gente. Tem um cara, mas que ele compra esse bagulho, ele compra dois hot dogs em Luxemburgo e um salário aí. Como sozinho. Ah, que dia, gente. Acho que o Galeão tocou de leve. Boa, Jean! 15 minutos só, irmão, pra segurar. O Jean aí tá gojinho, mano. Você viu a pedrada que o Gomes lançou que ficou, Jean? O Gil é só aquele escurado idiota, mano. Eu devia ter previsto esse campeão pro Palmeiras, mano. Eu não pegava pra chegar lá atrás na segunda atrás. O Gil é só o melhor. Canteia jogada. Não é possível que o time não vê isso. Segunda trave de novo. E o goleiro parado. Sempre quando o Palmeiras dá esse toque rio, os canteia pra escorar pra segunda trave. Todo mundo que assiste jogos do Palmeiras sabe disso, mano. Não é possível pros caras que acompanham o jogo, e na hora que chegou lá a escora, na hora que ele passa aí, vai todo mundo pra segunda trave pra poder segurar. O Gil é só o melhor. Meu Deus do céu, mano. Gustavo Gomes, esperto até o final. Esse time de escanteio, na moral, dá raiva, mano. Porque não tá jogando nada, não tá jogando nada. Aí eu acho que não tem nada a ver, um susto de nada a ver faz gol, por causa desse escanteio. Foi de ombro, foi de cabeça, mano. Totalmente sem merecer, cara. De novo, mano. Tô da hora, mano. Mano, não tem jeito. O cara tem esse chuveirinho, mano. Não tem jeito. Mas não dá, Paulo. Uma coisa é você ter um chuveirinho. Por variação. Eu mesmo chuveirinho, mesma coisa, né. Não, antes que o cara cruzasse, eu sabia que era explorado na segunda trave. Se nem um imbecil pega, nem um imbecil pega, vai fazer o quê? Depois do primeiro gol, o Palmeiras cresceu. Não, pode tomar os juntos, fazem esportes. Oita, deve fazer de ponto. Todo mundo comendo, eu cheguei aqui, ela fazia assim. Que cão que ela fazia, né. Ela fazia assim, ela fazia uma razão. Eu não tô comendo, eu sei lá, não. Mano, tiraram o chuveirinho, perdeu uma parede lá na frente. Mano, tudo burro, velho. Ah lá, eu não consigo aceitar isso não, né. O time do Palmeiras tava jogando nada, viagem. Eu roubi o Dudu. Meu Deus do Frel, mano. Esse aí lembrou a G. Guedes, hein. Esse aí é bagra. Rapaz, você achou que você não vai tocar pra ninguém, pô. Uma vez eu falei que você era louco. Eu falei, esse pau, esse moleque é diferente. É um louco, louvinha. Agora eu sempre vou acordar com você. Eu nunca tô errado, não. Vai pra isso, isso aí é bagra, velho. Eu vou falar a verdade, Antônio. Não mereceu. O seu português ficou melhor. A sorte é que tem um chuveirinho cagado aí do Palmeiras. Eu vou falar pra vocês. É o que você falou, só vou desabafar. Lorenzetti. Patrocina o Palmeiras que vai ser um recato. Porque eu achei que vai insistir mais o pessoal desse chuveiro. Patrocina não dá, não tem como. Totalmente sem merecer essa vitória. É isso, família. Valeu. Vou deixar o link da Betcatecai na descrição e no comentário fixado. O que eu quiser, se tu não é membro do canal, clique no botão seja membro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.